Fala galera, Vitor aqui, trazendo para vocês mais um capítulo de The Last of Us Parte 2. Nosso 48º capítulo, a gente saiu da base da WLF com a Hebe, a gente foi emboscado por alguns cicatrizes, e aí a gente entrou nesse galpão aqui, bom, um dos coletáveis dela aí é o, essas moedas, né? Bom, até hoje eu não tive a curiosidade de olhar quantos coletáveis eu deixei para trás, né? Depois eu olho isso, vamos prosseguir aqui. Essa arma aqui é nova, né, no jogo, não tinha no primeiro, uma arma da Hebe. Aí, Hades, tem tudo o que precisa para fazer uma bomba de PVC. Entendi. Não, essa bomba de PVC também... É, a gente é exclusiva da Hebe, né? Não dá para fabricar nada, não. Outras peças aqui... Outras peças aqui... Eita porra... Eita porra... Até agora eu não consegui ouvi-los, não, né? Dos infectados... Ah, lá na frente... Pior que a gente não tem arma... Ele é um corredor, o outro eu não sei o que que é... Bom, vamos tentar pegar na Stealth aqui mesmo... Tá gastando recurso atuando... Ela finaliza igual o Joel, né? Finalizava no primeiro... E aí, ó... É, vamos tentar pegar na terra... É, vamos tentar pegar aqui... Me vira aí, cara. Me pegando esse recurso. Bom, então voltando, pessoal. A gatinha tava chorando muito aqui. Minhando demais. Então bora... Ó, tem um machado aqui. Isso que eu acho que é melhor. Bom, a saída é ali, né? Bom, já dá pra... Pegar as habilidades delas... Dela... Vamos ver o que que tem, né? Pra... Aumentar a saúde, né? Vamos fazer também um... Será que dá pra fazer? Não, não dá pra fazer. Não explorei muito aqui. Pô, não dá pra pular ali, será? Tem muita coisa. Dá pra subir por aqui, né? Também... Ó, tem peça, tem... Trapo... A gente pode fabricar um silenciador também. Vamos fabricar, né? Ó, a gente vai ter que pular ali. Vambora. Que delícia, né? Que delícia, né? Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Vambora! Essa bomba de PVC é bem forte. A gente gastou as duas. Bom, vamos, já que a gente tá explorando aqui, né? Aliás, já que a gente caiu aqui, vamos explorar o resto, né? Acho que não custa. Talvez seja pra lá. A gente teve que praticamente gastar o machado completo, né? Porra, o Ramel não matou um cara, velho? O cachorro e o Manny aqui mataram a Ramel e a Ave Maria. Também, velho, uma mulher grávida. Porra, velho. Acho que... Ela tinha que ficar na base, velho. Ainda mais que ela é médica, né? Imagino que não tenha muito médico, velho. No mundo. É uma das poucas médicas que você tem que você vai mandar pro campo, velho. Só arriscar morrer. Bom, vai entender, né? Bom, acho que não tem mais nada, não. Então, vamos seguir aqui. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Não vai ter nada, não. Pode deixar. Primeiro as damas. Mais um mês e eu não passava mais. Pode ir, Ebs. Primeiro as damas. Te adoro, Ebs. Beleza? Abby, isso me lembra a estufa do seu pai. Pois não devia. As plantas estão todas vivas. Bem pensado. Quer saber? Isso é bom. Vocês precisavam de um momento. Cala a boca, Melly. Já estão próximos. Voltando, pessoal. Tive que dar outro corte aqui no vídeo. Vamos continuar aí o capítulo. Aqui tem... Garrafa, né? Garrafa de plástico. Assim, a sensação de jogar com a Abby é completamente, cara, diferente de jogar com a Ellie, né? Eu tinha falado que não tinha muita vontade e continuo não tendo. Eu acho que a Naughty Dog, de certo modo, tentando colocar a Abby como personagem jogável pra gente, Eu acho que a gente tenta humanizar, né? A antagonista da trama e tal. Ou até mostrar que ela não é bem um antagonista, mas eu, pra ser bem sincero... Não me importaria do jogo ser menor. Do jogo terminar lá naquela cena lá do... Que a Abby chega no... No teatro, né? Ela mata o Jesse. Consegue render o Tommy. E, de certa forma, a Ellie, né? E vê o desfecho ali já. Porque, certamente, a gente vai... Fazer a jornada da Abby até chegar aquele momento ali, né? Isso aí eu não tenho dúvidas. Bom, a gente veio daqui, né? Então, vamos... Continuar andando. Bom, não tem como subir. Aqui, pra cá, a gente já veio também. Obrigado, Joe. Aqui, mas também é... Cacete. Pô, já perdeu o diálogo. Aí, é foda, hein? Pô, eu só... Aí, o jogo é isso. Ainda bem que não tem aquele troféu, né? De completar todos os diálogos opcionais. Porque, porra... Três segundos que eu só fui ali e o cara já não quer falar o que ele queria. Aí, não, velho. Será que dá pra entrar aqui? Ah, tem uma corda ali, né? Provavelmente é pela corda. Certo. Aqui, eu acho que não tem nada também, né? Ah, então vai ser pela corda aqui mesmo. Bom, eu espero que o Manny não morra, né, velho? Enquanto a gente esteja na jornada aqui. Gostaria muito de matar ele com a Ellie, velho. Ele foi o que cuspiu no Joel, né? Mel, fica com a Alice. Vou tentar abrir a porta. Tentei achar a outra entrada. Legal. Cuidado! E aí? É sinal dos cicatrizes. Será que desistiram? Engraçado. Não. Eu sou otimista. Não tem nada aqui. Vamos descer aqui, né? Alto pra caramba. É. É alto mesmo. Podia ter acontecido isso de verdade, né? Eu fui burro aqui, velho. É só pegar o cabozinho aqui, ó. Nossa. Alto pra caramba. Tacar aqui. É. É alto mesmo. Agora sim. Pô, solta aí, Manny. Beleza, Mel. Entramos. Eu tô na porta. 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 Olha só isso É uma vacina de barco Não tem nada aqui Então bora Aqui tem uma workbench Bom, vamos lá em cima primeiro O meu medo de ir lá em cima primeiro Acabei de ganhar um troféu aqui Eu acho que é de achar todas as Workbench talvez Vou melhorar a estabilidade Dessa Arma aqui Acho que todas não, né? Acho que é metade, sei lá Achar a metade das Workbench Eu não lembro qual que é o troféu Que eu acho que ainda tem mais Bancada pra achar Na campanha da Hebe Bom, tá trancado Então Descendo Tem alguma coisa aqui não Mais peça Tinha visto essas peças Cadê a bancada, cara? Meu Deus Me perdi aqui, velho Bom, a gente vai sair por ali, né? Vamos ver se dá pra fazer mais alguma coisa Não, nada Então vamos meter o pé aqui A gente vai deixar uma Uma porta ali sem abrir Eu não sei se tem como abrir Espero que não tenha nada importante lá, né? Aqui tem mais suprimento Dá pra gente fazer alguma coisa? Vamos fazer Fazer uma bomba dessa aqui, né? Acho que essa bomba talvez Substitua o Molotov da L, né? Quase certeza Moça, é uma manivela ali Dá pra saber Eita porra Muito de peça Isso aqui que eu tava deixando pra trás, velho Ei Por que você anda me evitando? Eu não tava tirando Qual foi? Você nem falou comigo Desde o lance em Jackson Eu sei lá Acho que fiquei Abalada com aquilo também Você acha que o Joel Eu não merecia aqui? Acho que merecia Até pior Só que Eu não queria ter participado daqui Só que Que tipo de gente é capaz daqui? Não foi isso que eu disse Vamos tentar chegar na Clarabóia Tá bom Já gostei Beleza Um, dois E vai Conseguiu Qual é a ideia? Só um segundo Tá fazendo o que aí? Tirando a gente daqui Tá, só Pega leve Uma vantagem de estar grávida Centro de gravidade baixo Vou confiar em você Rolou Sobe aqui Obrigada Subi onde, minha filha? Ah, talvez Ela tenha Aberto a porta, né? É isso mesmo Bom, será que ia colocar ali no barco mesmo? Isso aqui tinha bastante no 1, né? Deve ter alguma coisa aqui dentro Deve ter alguma coisa aqui dentro É Recuperar aqui, né? O nó de treinamento Agora a gente vai poder Ter mais uma linha de De habilidades aí Inclusive vamos A gente pode Cobricar facas Isso aqui é interessante, né? Inclusive já vamos fazer uma Já Bom Eu imagino que Seja pegar Aqui, né? É, não Acho que eu vou ter que É aqui Pô, e agora? Sinceramente Eu não sei, cara Ah, tem uma corda aqui, mano Agora Basta saber Onde que a gente vai ter que jogar, né? E agora? Também tem a corda Ali É uma plataforma Não tava dando pra Entender, não Pô, e a grávida Vai dar conta De subir até a corda Quando eu olho pra baixo Quando eu olho pra baixo Bate Olha eles aí Mene Mene, já descemos aí Beleza Olha, barbe Doce barbe Quase lá Deve dar pra cortar Pela ferroviária Quer sair desse telhado antes? Por favor É até difícil de imaginar Que você tem medo De alguma coisa Não sou tão corajosa Quando você pensa Ah, por favor Eu jamais conseguiria fazer A cirurgia se você vai Eu ia surtar Com a possibilidade De ferrar tudo Bom, até onde eu sei Meu pai sempre falava Que você era a melhor aluna Falava? Bom Você sempre falou Que ele era um idiota Bom, então galera Já tá dando tempo aí De vídeo Vamos ficando por aí Por aqui Eu acho que é o Terceiro vídeo, né? Com a Hebe É o segundo vídeo Não sei Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu curtir Se você gostou do vídeo Se possível Deixe alguma sugestão Crítica Ou dica aí No campo dos comentários Compartilhe esse conteúdo Se possível Se inscreva no canal Ative as notificações Até o próximo vídeo Valeu Falou